Cara, imaginem um homem gripado. Eu tô o dobro desse homem que você imaginou aí. Tá brabo, mas vamos assim mesmo. Porque eu sou tricolor, eu não desisto nunca. Apesar de estar numa merda de fazer rosto. O Fluminense anunciou nessa manhã, na manhã desta quarta-feira, a contratação do zagueiro Marlon, do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ele assinou o contrato de empréstimo por um ano com o Fluminense. Até o famoso final de junho de 2024. É o quinto reforço confirmado pelo Fluminense na segunda janela de transferência de 2023. Vou falar aqui, vou abrir aspas por Marlon, que é importante a gente ouvir o jogador nesse momento de retorno, que é emocionante. E a gente quer muito que jogadores identificados com o Fluminense, que conhecem Xerém, com o caso do Marcelo, por exemplo, retornem para o seu clube um dia, quem sabe a mala do Thiago Silva retorne, quando estiver com 58 anos de idade. Mas a gente fica feliz quando o moleque de Xerém volta, e ainda em condições de ajudar. Nosso menino Marlon tem 27 aninhos de idade. É um jovem rapaz, é um mancebo. Então vamos lá, abrindo aspas. Olha o que o Marlon disse. O Fluminense não era só a minha prioridade, mas a minha única. Eita, mandou bonita, hein? Pô, disseram que ele recusou o Nápoles e a Lásio. Mas a minha única escolha, isso se deve à identificação que eu tenho com o Fluminense, que me revelou. Uma questão de consideração e respeito pela instituição. Ai, ai, Thiago. Thiaguinho, acredito que a maneira de retribuir isso era voltar ao Fluminense, que me formou. Olha aí, gratidão, né? Como é bonito ver o homem grato pelo clube que lhe formou, né? Que fez ele ganhar dinheiro, ter uma projeção mundial e vai levar você, Marlon. Marlon vai levar você para a seleção brasileira. Fernandinho Diniz e o Nino jogando ali ao seu lado vai te levar para a seleção. Porque bola, para isso, você tem. Só espero que você tenha evoluído e ficar mais esperto no jogo. Bola aérea. Não era legal na bola aérea, não, Marlon. Espero que o futebol italiano... Você jogou no futebol italiano? Espero que o futebol italiano tenha melhorado na sua formação. Porque o futebol italiano é o benço dos maiores zagueiros do mundo. Ó, continua. O Marlon continua falando. Fala muito. Habla muito. Voltei para o Fluminense pelo amor e pelo carinho que eu tenho pelo clube. Olha que legal. E também pelos objetivos traçados pelo Fluminense que se encaixam com a minha carreira e com o momento que eu estou vivendo. Olha que fofo. Estou me sentindo bem. Muito entusiasmado. Estou motivado e feliz. Garanto para você que também a torcida do Fluminense está muito feliz com o seu retorno, Marlon. Fechando aspas aqui para o nosso querido Marlon. Então, a gente continua aqui na matéria do GE. Marlon pertence ao Shakhtar do Onesk, mas por determinação da FIFA, por causa do conflito Rússia e Ucrânia, ele pode ser emprestado para qualquer equipe por um ano. Aí, chega lá no meio de junho, o contrato dele acabou com o Fluminense e o conflito entre essas duas malas lá não resolveu, continua um pau comendo entre eles, aí o Marlon pode esticar por mais um ano o contrato dele com o Fluminense. Até o conflito acabar. Então, o Marlon vai esticando e esticando até aposentar no Fluminense, sacou? Até acabar, espero que o conflito acabe. Mas se não acabar, o Marlon vai ficando no Fluminense. A princípio, é só um ano de contrato que a FIFA permite. Correto? Onde que eu parei aqui? Mas por determinação da FIFA, por causa do conflito, ele pode ser emprestado para qualquer equipe por um ano. O zagueiro ainda tem três anos de contrato com a equipe ucraniana. É, para o jogador, é para preservar o atleta, né? Para ele permanecer em atividade, jogando, BBB e bom, bom, bom. A reunião que selou o acordo foi realizada na última segunda-feira nas Laranjeiras. Marlon e o representante do Fluminense, Marlon Bittencourt, postaram fotos nas redes sociais. Como gosta de aparecer nosso presidente, né? Falando da visita que o jogador fez a sede do clube. Ele estava de férias no Rio de Janeiro e chegou aí ao CT Carlos Castilho para manter a forma física. O Marlon, que tem um título com a camisa do Fluminense, né? Inesquecível e, porra, embeleza a nossa sala de troféus. A famosa Primeira Liga. Acho que foi no ano de 2016. O Marlon jogou pelo Fluminense de 2014 a 2016. Tem um total aí de 71 jogos com a camisa do Fluminense. foi aí o primeiro título. Eu digo primeiro, porque vai vir outro. Se Deus quiser, vai vir o Brasileirão. Vai vir também a Taça Libertadores. Aí o Marlon entra para a história do Fluminense. É assim que eu espero. Vamos continuar aqui a nossa leitura? Porque o Marlon estreou pelo Fluminense em 2014, como falei, saiu em 2016. Ele não marcou o gol com a camisa do Fluminense, mas deu três assistências. O Zagueiro chegou a ser convocado para a Seleção Olímpica no ano seguinte. Olha aí. Mas não foi para a Olimpíada do Rio de Janeiro, que foi no ano de 2016. Mas logo em seguida, ele foi para o Barcelona. Daí lá no Barcelona, jogou na equipe B do Barcelona, não conseguiu encontrar espaço na equipe principal. Fez umas duas ou três partidas com a equipe principal do Barcelona. Antes dele ir para o Barcelona e ficar fora da Olimpíada do Rio, ele perdeu espaço com o Leverkup. Lembra do Leverkup? Aquela mala sem alça, de papelão em dia de chuva, que colaborou muito com a saída do Fred. Então, com a chegada do Leverkup, o Leverkup fez um estrago no Fluminense. O Fred saiu, o Marlon perdeu a posição de titular, o camarada que tinha perspectiva para ir para uma Olimpíada e tudo. Acabou que nesse bololô todo do Leverkup, da chegada dele, ele acabou indo para o Barcelona. Lá no Barcelona, ele também não conseguiu performar e começou a ser negociado. Vamos ver aqui o caminho que ele fez. Por lá atuou muito mais pelo time B, do Barcelona, e teve apenas três partidas na equipe principal. No ano seguinte, foi emprestado ao Nice da França e começou a se destacar. Ao final da temporada, é comprado pelo Sassuolo da Itália, uma equipe pequena no futebol italiano. Por isso que eu acho que o Marlon evoluiu e melhorou nas suas deficiências, principalmente nas bolas aéreas. O zagueiro, para ser um bom zagueiro no futebol italiano e para performar, para continuar jogando em alto nível no futebol italiano, em uma equipe pequena, que é muito agredida, a equipe adversária chega muito na sua área, você pega Inter de Milão, pega Nápoles, pega Mila, clubes grandes, e você jogando em uma equipe de menor porte, no caso que é o Sassuolo, a bola chega muito no setor defensivo, aí você tem que evoluir, senão você não joga. E lá no Sassuolo ele se destacou, onde ficou até 2021, quando foi contratado pelo Shakhtar Donetsk. Na última temporada, o Shakhtar Donetsk emprestou ele, por causa já o conflito já estava em andamento e o Marlon precisava continuar em atividade, ele acabou indo para outra equipe italiana, que é o Monza, uma outra equipe de pequeno porte no futebol italiano. Então ele jogou em duas equipes na Itália, o Sassuolo e o Monza, equipes pequenas, em que a bola chega muito no setor defensivo, e isso pode ter feito também ele evoluir bastante, porque, como eu falei, o futebol italiano é uma escola que forma muitos zagueiros, e zagueiros bons. E eu estou na esperança que o Marlon que saiu do Fluminense lá em 2016, seja um Marlon melhor ainda, agora nesse retorno, em 2023. e aí, está feliz ou não está feliz? Todo mundo está feliz. Boa sorte ao Marlon, felicidades aí com o Fluminense, uma boa contratação para o setor defensivo, que é de muita preocupação para o torcedor do Fluminense, e que ele tenha muito sucesso com a camisa do Tricolor. Estou ficando por aqui, tá rapaziada? Pedindo aquele like esperto, que é importantíssimo o seu like aqui no canal, é a sua inscrição se você ainda não é inscrito, e depois se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Qualquer coisinha, eu estou aqui para mandar notícias para vocês sobre o Fluminense Futebol Clube. Estou indo nessa. Fui!